Música Então gente, estamos aqui para mais um vídeo de construa um barco no Roblox E hoje eu vou mostrar o melhor barco para jogar em multiplayer Esse daqui é o formato Mas para o barco funcionar, você precisa de duas cadeiras de volante Uma embaixo e uma em cima O andar de cima é onde você pilota O de baixo é só reserva, o de cima você pilota por causa desse motivo aqui Eu vou lançar, você vai ver Se eu segurar o botão de andar para trás, o carro vai ficar dando cambalhota para frente O carro não, o barco Olha o tamanho disso aí Eu usei uma ferramenta que você é bem dificinho de conseguir Precisa um monte de ouro para conseguir ela Lembre-se gente, tem que segurar o botão de trás De ir para trás Se você segurar o de ir para frente O barco vai ficar indo para trás Mas se você segurar o de trás, ele vai para frente Isso que faz essas cambalhotas doidas do carro Carro não, toda hora eu falo carro, é barco E não tem erro Esse aqui é o maior demolidor de todos Mas se você usar bloco resistente para fazer o barco Vai ser melhor ainda Esse barco é muito resistente Mas se você cometer algum erro, ele quebra Mas ele é muito resistente mesmo Ele quebra tudo, tudo E é muito raro ele desmoronar tudo Gente, se vocês quiserem que eu faça vídeo com inscritos Comenta aí embaixo Mas antes disso eu preciso Melhorar meu lag Porque com lag não dá para jogar com inscritos Gravar com inscritos Porque por exemplo, meu celular Toda hora fica desconectando do jogo Aí eu vou sair de surpresa E vai estragar o vídeo E por isso que eu preciso melhorar mais o lag também Lá parece que eu fui desconectado por causa da internet Mas não é internet não É o celular mesmo E o lag Então já estamos no nível difícil das ilhas Olha bem na direita Que eu estou lá no nível difícil Ah, esse barco eu também tirei totalmente da minha cabeça E demorou muito para juntar ouro para conseguir a ferramenta Para mim, sem dúvidas, esse é o melhor barco do jogo Olha, e para tu observar Tem cadeiras dentro dele Porque esse barco é melhor para multiplayer também Ah, começou a lagar o jogo Piorou Por isso, tá vendo? Por causa desse lag aí Esse mapa é bem chatinho Porque toda hora seca a água e vira areia Mas daqui a pouco volta a água Ah, lag Meu Deus Esse barco é tão bom Que passou bem fácil desse mapa Aí o mapa mais chato de todos é esse das pedras gigantes Aí você usa esse barco e passa de boa E o barco ainda nem quebra Eu estava jogando com o inscrito hoje E ele falou que era o melhor barco que ele viu na vida dele Esse barco é muito grande Muito resistente ainda Você consegue quebrar todos os obstáculos Olha, aí você consegue fazer meio que uma burla aqui Você consegue cair tudo e passar dos espinhos Passou Agora vamos chegar lá no tesouro Bem fácil Acho que não quebrou nada esse barco Vai destruir agora porque chegou Agora vamos pegar o baú Pessoal, vou fazer vídeo de gameplays por enquanto Aí no final do mês eu volto com as edites E com a segunda divisão da supercopa Peguei todo o ouro possível E ganhei um bloco ainda Olha aí, lá embaixo eu estou com 164 Aí eu vou subir para Cheguei em 296 Então a ferramenta que eu usei É essa aqui que está no número 3 aqui Você vai lá na loja Aí você encontra Isso aqui serve muito para você Aumentar o tamanho dos blocos Olha aqui, é essa aqui que já está vendida Mas é 5 mil ouros Você ainda consegue editar blocos com ela Mudar o tamanho deles E esse foi o vídeo Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E se inscreve no canal